Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo da torre dos inscritos, e cá estamos no segundo andar da torre dos inscritos, enfim, consegui encher o segundo andar, então vamos lá para os inscritos que estão aqui na torre dos inscritos, enfim, primeiramente temos aqui o Fá Cabral, ele pediu que colocássemos um Berserker com a armadura Chefe Picto, que está, o Berserker, com a armadura Chefe Picto, que dá um total de 592 de proteção, e esse Berserker nível 20, ele foi com 5737 de vitalidade, vamos ver a estatística dele, por curiosidade, 35 mais 7 de força, 52 de vitalidade, foi muita vitalidade, enfim, agora vamos ao segundo, Aqui está, aqui é o Rogue, ele pediu, deixa eu ver aqui, Dalisia, com a armadura da Legião Silenciosa, sem o capacete, aqui está ela, uma Dalisia, Caçador nas Neves, está nível 20, com 7500 de vitalidade, está usando a armadura da Legião Silenciosa, que dá 1020 de proteção, enfim, agora vamos para o próximo, E aqui estamos no próximo, que é o Douglas Munhoz, ele pediu, colocássemos, é um guerreiro, que é esse aqui, esse guerreiro aqui, ele é, é, o Ifarn Domaferas, ele é um guerreiro que ficou com 7172 de vitalidade, Hoje, está usando, está usando, armadura média, é um osso do dragão, não, a pesada no caso, o dragão, é, força do vazio, Agora vamos para o próximo, é a média mesmo, apesar disso aqui, aqui temos, o, um guerreiro, que foi pedido pelo, Paulo Souza, que ele pediu um Axel, usando, usando, armadura de osso do dragão, e é um guerreiro, caçador de relíquias, então ele ficou com, 6188 de vitalidade, e, está usando, armadura de osso do dragão, que dá uma produção de 1227 para ele, agora vamos para o próximo, que é, aqui do povo corrupto, ele, não pediu, simplesmente, um guerreiro armadura, mas, esse aqui, é um guerreiro, é, Orvar, dos malditos, ele ficou com, 7166 de vitalidade, e está usando, armadura, é, do soldado, Carrari, que dá 433 de proteção, o próximo, Daniel Dias Gomes, que ele pediu, uma dançarina, e, aqui está, essa dançarina aqui, deixa eu ver aqui, é uma, dançarina caravana turaniana, ela ficou com, 2.360 de vida, ela não, é uma tier 4, é uma tier 3, então ela ficou um pouco menos de vida, enfim, o próximo, é o Francisco Bastiano, e eles, é esse guerreiro aqui, ele é um, deixa eu ver aqui, um Lester Est, dos malditos, também, é um tier 4, ele está usando, armadura, pesada, da 464 de proteção, e fogo, 6.513 de vitalidade, o próximo, esse aí, é o Theodoro Freitas, é um guerreiro também, de tier 4, que é, a Frida Domaferas, também, dos malditos, ela ficou com, 7.229 de vitalidade, está usando, armadura leve, de osso do dragão, forja, do vazio, que dá uma produção de 328, o próximo, ele é a Kim, é Japheth, que, esse aqui, um arqueiro, está nível 20, é um nível 4, também, um tier 4, também, com 5.348 de vitalidade, e, é o John Vista Longa, que, também, é um, arqueiro, é, tier 4, enfim, o próximo, Fyld, do Gamer, que, esse aqui, também, é um guerreiro, que, que é, ou, Vinde, dos malditos, também, é um tier 4, com 7.791 de vitalidade, e, está usando, armadura do invasor Baracho, e da 952, de proteção, para ele, o próximo, seria, o Ramírez Friandberg, aqui, está com um guerreiro, também, esse é um guerreiro, deixa eu ver aqui, aqui, é o Truga, que, é, o guerreiro, de espal fixo, é, dos, canibais, Darfar, ele foi com, 4.990 de vitalidade, e, está usando, armadura, é, um dos invasores, está usando, armadura dos invasores, estigianos, da 787 de proteção, essa armadura, só consegue, ela, em Cipta, o próximo, antes dos David, que, está, também, com, um guerreiro, aqui, está, esse é o Cormag, dos malditos, com 7.095 de vitalidade, está usando, armadura, leve, da região, saliciosa, que é, 312 de proteção, o próximo, Gerson Costa, que, está, um guerreiro, Aezir, que foi com, 5.922 de proteção, está usando, armadura, do soldado estigiano, que é, 1140 de proteção, o próximo, é, Luiz F. Mendes, que, está, com, o Brutamontes Canibal, com, 5.933 de proteção, canível, também, e, armadura, do escravista de Bode, aqui, dá, 1140 de proteção, para ele, essa armadura, que, dá, um bônus, de, força, também, que, é, uma coisa, bem interessante, enfim, agora, vamos, para o próximo, que, seria, Esmaião Manaus, BR PSN, que, está, usando, está, usando, no caso, aqui, está, com, armadura, do Xamã Cambujano, que, dá, 757 de proteção, e, esse aqui, é, um, ritualista, que, tem, missão, dos canibais, com, 3.430 de vitalidade, o próximo, seria, David Duell, que, também, é, está, com, armadura, da legião silenciosa, que, é, armadura pesada, que, dá, 1.139 de proteção, está, nível 20, com, 7.559, e, esse aqui, seria, é, um, tier 4, também, farete, doma, feiras dos malditos, e, o próximo, vamos ver, aqui, que, está, aqui, do lado da escada, seria, um, arqueiro, que, coloquei, para o, marco, cicardo, que, é, arqueiro de tier 4, também, com, 3.900, que, 2.2 de vida, está, usando, armadura, é, do, invasor, Carrari, que, também, dá, uma produção, de, 216, enfim, esses, que, saiu mais esse videozinho, agora, a intenção, é encher o terceiro andar, e, o quarto, por si, diante, mas, enfim, esse, que é o segundo, terceiro vídeo, na verdade, dessa série, é, da torre dos inscritos, e, conseguimos, aí, encher o segundo andar, foi, bem, bacana, qualquer, diversidade, de lacaios, aqui, várias, facções, vários, sexos, tanto feminino, como masculino, porque, geralmente, a maior parte, dos inscritos do canal, são homens, mas, eu, particularmente, curto mais, colocar, usar, no caso, o charo feminino, porque, é mais bonitinho, então, acredito, quem eu coloquei, aqui, que não pediu, especificamente, mas, que coloquei, charo feminino, espero que não se importe, porque, alguns, não gostam muito, mas, espero que não se importe, por ter colocado, alguns, charo feminino, porque, fica mais, é, bonito, e, também, na questão, de que fica, aí, vai uma imersão, no jogo, enfim, espero que tenham gostado, desse vídeo, e, até a próxima, valeu!